Com espinhosa coroa, que nasceu por nosso corpo Oh, vão profundo as achadas, que nos provam com Deus e amor Vem destas chagas, purezas, para o maior pecador Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor Oh, vai pra neve, oh, vai pra neve Sim, neste sangue louvado, mais alto que a neve serei Sim, neste sangue louvado